Foi há uma semana que isso aconteceu. Sim, não tem muito tempo. Eu lembro que meu irmão e o vizinho do lado estavam conversando há um bom tempo. Naquela conversa, o homem lhe disse que coisas estranhas estavam acontecendo na casa que ficava atrás da dele. De acordo com o que ele disse, na noite, ele ouviu gritos e movimentos bruscos. Além do fato de que, em outras ocasiões, ele podia sentir uma pressão enorme e a sensação de estar sendo observado. Algo que normalmente permanecia assim, só como uma sensação. Até uma noite, quando ele olhou pela janela e descobriu que a casa lá atrás, realmente tinha alguém o observando, através do vidro. Ao descobrir isto, um medo enorme tomou conta dele, fazendo-o entrar numa espécie de choque que o impossibilitou de se mover. Aquela pessoa saiu da janela e foi quando finalmente ele conseguiu se mover. Ele ainda estava extremamente assustado, pensando no que diabos era aquilo e o que tinha acabado de acontecer. De acordo com a sua história, isso estava acontecendo quase diariamente. Essa situação o deixou bem desgastado. Pessoalmente, eu não acreditei muito nele, até porque esse homem era um grande mentiroso. No entanto, isso mudou. Uma madrugada, quando alguns gritos muito altos acabaram me acordando. Eles vieram daquela casa. A casa que meu vizinho alegou ser assombrada ou algo assim. Alguns minutos depois, foi possível ouvir alguns móveis se movendo. Aquilo era horrível de se ouvir. Mas a cereja do bolo veio quando a luz do meu quarto acendeu e apagou novamente em questão de segundos. Meu irmão e eu olhamos um para o outro visivelmente consternados e assustados, tentando adivinhar o que estava acontecendo enquanto os barulhos continuavam. Nós dois decidimos deixar o quarto cheio de medo, ouvindo enquanto nosso cão corria pelo quintal latindo e fazendo um barulho muito desesperado. Minutos depois, tudo voltou ao normal. Nós nunca encontramos um sentido para isso, então decidimos não contar a ninguém. Recentemente, o nosso vizinho mudou-se sem nenhuma razão aparente e sem nos dizer nada. Um dia, ele apenas embalou tudo e se foi. Felizmente, nada semelhante aconteceu conosco novamente, mas o medo não foi embora. E sinceramente, enquanto eu continuar vivendo aqui, eu acho que esse medo nunca vai ir. Há muito tempo, quando minha mãe ainda era viva, teve um momento em que tivemos que mudar de casa. Nos mudamos para a antiga casa que era do meu avô, onde eu conheci os vizinhos mais estranhos que já tive. Era uma família, eles sempre costumavam colocar músicas altas e extremamente estranhas e irritantes durante a noite. Além do fato de que sempre havia um cheiro horrível de incenso que inundava os nossos quartos, já que eles ficavam um de frente para o outro. Mas isso não era o pior, porque além de tudo, também era possível escutar ruídos de animais, geralmente cães e gatos. Esses ruídos eram seguidos de chicotadas. Lembro-me bem que entre os membros dessa família havia um velho. Em uma noite, enquanto todos na minha casa dormiam, um escândalo horrível na casa dos vizinhos surgiu. E de repente, nos acordou. Era possível ouvir vozes e gritos que não conseguimos entender até hoje. Quando do nada, um som de vidro quebrando nos espantou. Alguns segundos depois, um homem gritou. Está morto. Você o matou. E começou a soltar um grito de partir o coração. No entanto, ele foi interrompido por uma mulher que ouvimos dizer. Bom, era isso que você queria, não? A partir daquele dia, não vimos o velho novamente. Mas também deve ser mencionado que nunca vimos uma ambulância, um carro funerário ou algo semelhante chegar até aquela casa. Após aquele dia, as músicas e escândalos continuaram e não param até hoje. Isso chegou a causar várias brigas entre os vizinhos e a minha mãe. E eu devo admitir que graças a eles, eu não consigo ficar calmo ao dormir. Porque acho que a qualquer momento, eles podem perder o controle e prejudicar a minha família. Bem, eu acho que não há nada de paranormal na minha história. Mas também acho que muitas vezes, essas são precisamente as mais aterrorizantes. Isso aconteceu há muito tempo, logo depois que a vida começou a voltar ao normal, após a pandemia. Eu lembro que naquela época eu tinha ataques de pânico de vez em quando, porque eu pensava muito na morte. Em uma daquelas ocasiões, em que os ataques não me deixavam dormir, fiquei acordado pela madrugada. Quando, de repente, comecei a ouvir os gritos de uma mulher. Rapidamente corri para a janela, mas eu não conseguia ver nada. Então, eu acordei o meu marido e nós dois saímos de casa para descobrir o que estava acontecendo. No entanto, não conseguimos ver nada. Só apenas ouvimos os gritos, cada vez mais e mais altos. Porém, agora parecia que também havia um homem chamando o outro. Pensamos que talvez alguém tivesse morrido. Então, meu marido correu para onde o escândalo foi ouvido. Mas não antes de avisar os vizinhos através do nosso grupo no WhatsApp. Fiquei em casa ouvindo toda a comoção à distância. Até que vi passar uma patrulha policial indo para aquele lugar. Eu só podia tentar adivinhar o que estava acontecendo. Até que meu marido voltou para casa e, então, ele me contou tudo o que havia acontecido. Às cinco casas de onde eu morava, havia um casal que morava lá. Eles tinham sido o protagonista de uma briga, onde a mulher alegou que ela havia sido possuída por um demônio que estava ordenando que ela esfaqueasse o seu marido. Embora ela não quisesse, a influência do demônio era muito mais forte. Isso fez com que ela esfaqueasse o homem que estava sentado em seu carro. Os riscos de partir o coração eram do marido pedindo ajuda enquanto os vizinhos se aproximavam para tentar estancar o sangramento que eles estavam sofrendo enquanto a ambulância chegava. Tudo isso aconteceu enquanto meu marido segurava a mulher que apenas olhava para ele, enquanto murmurava coisas a qual ele não conseguia entender. No final, a polícia ia prender a mulher, mas seu cunhado disse aos policiais que eles não iriam prestar queixa em troca dela se afastar definitivamente do irmão. Felizmente, naquela mesma noite a mulher foi embora e dois dias depois o homem fez o mesmo. Pouco depois descobrimos que a mulher praticava fintiçaria e que foi isso que fez ela ter esse tipo de comportamento. O mais estranho é que eu não vi nenhum deles novamente, nenhum dos dois, mas isso me deixou marcada até hoje. O estranho é que a casa ainda está lá e até hoje ninguém comprou. Acredito que é pelo fato de ser um cenário de assassinato. Eu realmente não sei. Isso aconteceu comigo há vários anos quando eu ainda morava em uma cidade um pouco distante da área onde eu moro atualmente. Lembro que naquela época eu tinha uma vizinha cuja casa ficava ao lado da minha. A mulher era uma pessoa muito gentil, velhinha, que tinha muitas flores, sem contar os gatos em sua casa que eram bem dóceis. Sempre que eu a encontrava em algum lugar, ela me cumprimentava de uma forma muito simpática, mas tudo começou a mudar quando eu fiz 12 anos. Nessa época comecei a notar algumas coisas e detalhes que pareciam bem perturbadores. Um deles era que depois das meia-noite, eu sempre ouvia barulhos estranhos na casa dela. Barulhos que pareciam pertencer a algum animal, mas que eu nunca conseguia adivinhar qual era. Ainda assim, cada vez que eu os ouvia, me arrepiava demais. Um dia, eu e um grupo de amigos resolvemos esperar a senhora sair para podermos entrar na casa dela e bisbilhotar. Sim, eu sei que não é a coisa certa a se fazer, mas a curiosidade era maior. À primeira vista, parecia uma casa normal. Estávamos olhando em volta, mas não encontramos nada. Então, decidimos sair de lá. Já que não tínhamos chave para entrar, o máximo que poderíamos olhar era o que tinha pelo jardim. Mas aí, um dos meus amigos preferiu ir até a janela e olhar lá para dentro, para ver se ele podia encontrar ou ver algo estranho. De repente, vimos o meu amigo correr em nossa direção, muito assustado, e nos pedimos para sair de lá o mais rápido possível. Do lado de fora, perguntamos o que estava acontecendo. E ele nos disse que viu vários frascos dentro da casa, e estes continham um líquido amarelo e vários animais pequenos, como aranhas, cobras e alguns insetos. Mas isso não foi o pior, porque sendo uma casa pequena, a janela dava uma visão bem ampla do quarto dela, e meu amigo conseguiu ver algo debaixo da cama que lhe chamou a atenção. Era um esqueleto humano. Nesse momento, ele decidiu que deveria correr. Mas pouco antes de sair da janela, ele viu algo dentro da casa. Uma espécie de silhueta que apareceu rapidamente como se estivesse vigiando a casa. Foi nesse momento que ele gritou e começou a correr para nós. Depois de saber tudo isso, decidimos não tentar investigar nada sobre aquele lugar. Porém, o tempo passou e a mulher acabou falecendo. A sua morte foi muito estranha. Pois pouco a pouco, ela foi perdendo a vista e posteriormente a voz, até o ponto que ela só vivia em uma cama impossibilitada de levantar. Após a sua morte, o mais estranho foi que ninguém quis comprar a casa até hoje. E sinceramente, eu acredito que o que o meu amigo viu, continua cuidando da casa até hoje. E talvez o esqueleto seja só um presságio do futuro da senhora.